Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vejam só o que eu trouxe aqui para vocês, gente. Ai, gente, eu estava toda ansiosa aqui para fazer esse vídeo, gente, onde eu reuni aqui todas as peças, ou quase todas, né? Quase todas, já já eu explico, as peças, os modelos que eu fiz na hashtag Lacrando com as Amigas, gente. Bem legal! Bem legal, né, gente? Então, vamos antes, né, de eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá assistir a nossa vinheta? Isso aí! Então, meus amores, esse vídeo, ele também vai entrar aí, né? Eu vou colocar ele na minha playlist da hashtag, né, Lacrando com as Amigas. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou falar o nome das amigas, tá? Eu vou mostrar os trabalhos e aí sim eu vou falando o nome da onde veio esse trabalho, tá? Alguns trabalhos, gente, eu confesso aqui que eu não sei se eu vou conseguir falar o nome do modelo, mas eu digo da onde foi o canal, tá bom, gente? Então, vamos lá? E eu disse aí quase, né? Quase todas as peças. Por quê? Porque teve um aqui, o modelo que eu vendi, gente. Eu mostrei aqui em vídeos, né, que teve um modelo que eu vendi, tá? Então, dos dez que eu fiz, um eu vendi, tá? Um já está vendido, então ele já não faz parte aqui da minha pronta entrega. E gratidão por isso, né, gente? Eu não queria mesmo que ele estivesse aqui, não. Na verdade, eu não queria que nenhum aqui estivesse, né? Mas vamos lá, gente. Eu coloquei aqui em ordem, tá? Desde o número um, ou seja, desde a primeira semana, e aí eu vou falando pra vocês. Se eu lembrar o nome do modelo, vou falar. Se não, eu só vou dizer de quem é amiga, tá bom? Esse primeirão aqui, ó, foi a primeira produção, gente. Isso aqui me gerou inspirações, né? E através desse modelo aqui, pra quem não sabe, tá? Através desse modelo aqui, eu fiz o suplá-flor, eu fiz o modelo flor, né, que aí você pode fazer jogos de banheiro, de centro de mesa, enfim. Então, eu fiz, né, através desse modelo maravilhoso, que é lá do canal da Gil Crochê. É o modelo romano, tá, gente? Eu fiz um jogo de banheiro, eu tenho aqui, tá? Eu peguei aqui, gente, uma pecinha de cada. Mas, eu tenho peça aqui que eu fiz realmente só um tapete, ainda falta produzir as outras peças, e tem já peças aqui com o joguinho concluído, assim, duas peças, três peças, tá? Então, vamos lá. O jogo romano, eu fiz um jogo de banheiro, três peças, lá do canal da Gil, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui. Fiz também a minha segunda produção, foi o modelo Eusene, lá do canal da Loren, tá, gente? E eu vendi, é o que eu vendi, tá? O modelo da Loren, o modelo Eusene, foi o modelo de três peças, joguinho de banheiro, né, que eu fiz três peças e eu vendi. Publiquei nos status e aí eu vendi, glória a Deus por isso. Então, foi o meu segundo desafio, né, a segunda semana. Na terceira semana, eu tenho esse modelo aqui, ó, Eliana, tá? E o modelo Eliana, eu fiz o tapete... Gente, tá do lado a ver. Ai, ai, só eu, só eu. A Luana deve estar lá, deve estar vendo esse vídeo falando, ô meu Deus, tá do lado a ver se a Lu não viu. Pronto, Eliana, ô Luana, tá aqui direitinho aqui agora, tá? Enfim, é... O modelo aqui, Eliana, tá? Eu fiz esse tapete, eu fiz a tampa do vaso, que ela é bem diferentona, né, ela é assim, ó, tá? É uma tampa assim, não sei falar esse modelo não, que modelo é esse não, mas ela é assim, tá? Tá ali, pra eu separar. E eu ainda fiz um caminhozinho, né, um centrinho, porque eu fiz uma versão menor, então eu fiz três peças desse modelo, tá? Só que um é centrinho de mesa e um joguinho de banheiro e duas peças, tá? Aqui na minha pronta entrega também. Então vamos lá. Fiz também esse lindão aqui, que foi a quarta semana, Lu Francisco, olha, gente, o Lu Francisco. E eu fiz nesse degradê maravilhoso, tá? Não consegui ainda fazer as outras peças, pretendo fazer, tá? Na época eu até falei assim, brinquei, né, no vídeo, falei, vocês digam aí o que vocês acham que eu vou fazer. Jogo de banheiro, jogo de cozinha. A minha intenção, gente, é fazer um jogo de cozinha, porém, eu já vi que o branco que eu tenho aqui não dá. E pra fazer, né, ficar diferente, então usar um branco de marca diferente vai dar uma... vai dar uma diferença grande, né? E aí, provavelmente, eu vou fazer uma tampa do vaso, eu vou fazer um joguinho de duas peças, tá? Ou três, se der. Então, modelo Lu Francisco, foi o da quarta semana. Vamos lá, gente. Tive que liberar espaço aqui, como sempre, né? Na minha quinta produção, eu fiz esse modelo aqui, aí eu já não vou lembrar o nome, gente. Me desculpe, é... A Gi, Gi Oficial, tá? No caso é a Gisele, né? Me desculpe, Gisele, eu não tô lembrando aqui agora, né, pra gravar o vídeo, o nome do modelo, tá, gente? Mas, ó, é lindo, maravilhoso. Também foi aquele modelinho, assim, que me encantou. Ele, ó... Ele... É muito rápido de se produzir, por conta, e aqui, ó, os bloquinhos, né, abertinhos, e aí te dá um crescimento muito rápido na peça, tá? E ele, gente, por enquanto, eu também fiz apenas um, porque eu, né, tava na correria, tudo mais, né, e eu já tenho aqui separadinho os squares, tá? Deixei separadinho, mas, né, eu vou, eu pretendo fazer aqui as outras peças, e aí, quando eu fizer, eu trago aqui pra vocês, tá? Então, esse aqui foi o meu quinto, quinto desafio, deixa eu colocar ali, quinto desafio, e eu não lembro o nome. Aí, gente, teve aqui também o meu sexto desafio, uma peça bem diferente, né, porque até então vocês estavam vendo aí tapetes, né, tapetes, modelinhos de tapetes. E aí, a nossa querida Driele, do canal Crochê em Arte, Driele Belisário, gente, ó, deixa eu falar só aqui, o da Gi, o nome do canal dela, Crochê da Gi Oficial, tá? E esse caminho aqui é do canal Crochê em Arte, Driele Belisário. Também não vou lembrar o nome, alguma coisa, jardim, flor de jardim, acho que é isso, tá? Mas eu não me recordo, mas ele ficou bem famosinho aqui comigo, porque ele foi a peça que viajou comigo, né, a peça que eu crochetei dentro do avião, eu comprei agulha especialmente para fazer esse trabalho dentro do avião, no aeroporto, foi para Santa Catarina comigo. Então, né, ficou bem famosinho aqui. Então é o caminho, né, lindo, maravilhoso, o caminho de mesa. E aí, olha aí o bagunção na estrutura aqui. Tem aqui também mais uma peça maravilhosa que é o modelo coração lá do canal da guria Crocheteira e Arteira que são aqui, ó, os suplais, tá? Eu fiz um jogo com 12, 12 peças, tá? Concluí 12. Quando eu entreguei o desafio, eu entreguei 4, mas aí depois eu fiz mais. Então eu tenho aqui na minha pronta entrega 6 suplar nessa cor maravilhosa que é o rosa neon e 6 porta-copo, tá? Modelo coração. E eu fiquei encantada. E foi, gente, através da videoaula da guria que de fato eu aprendi a fazer o coração, tá? Porque eu ano passado, ano retrasado, não me recordo, acho que foi ano passado, bem no início, eu peguei uma encomenda de suplais, modelo coração, e eu fui atrás de videoaula, fiz, e ficou tudo embabadado, gente. Aí me deu o maior trabalho, né? Eu tive que desmanchar pontos, muita coisa, sabe? E adaptar, e mesmo assim não ficou perfeitinho como esse, tá? Esse daqui eu recebi até elogio da Cristina Zacarias, ela viu e ela comentou, Lu, realmente dessa vez deu certo, porque eu lembro que da outra vez que você fez, os corações, eles ficavam, gente, muito, muito embabadado. Eu botei muito coração, né? Eu devo ter errado também na videoaula, com certeza, né? E ficou, sabe, não ficou um, ficou bonito, porém não ficou um trabalho assim perfeito. Esse não, gente. Esse aqui, ó, ficou maravilhindo, e eu já até reproduzi esse bico coração em outros trabalhos, tá? Em tapetão, aí de sala, já fiz. Então, ó, esse modelo aqui é o suplá, ou americano, coração, lá do canal da Guria, Crocheteira e Arteira, nossa querida Temer, tá? Fiz também, deixa eu tirando aqui, gente, ó, esse modelo maravilhoso, eu acho, se eu não me engano, o nome é Rosária, tá? Que é do canal da Karina Crochê. Gente, eu fiz esse aqui, jogo de banheiro, três peças, tá? ainda está aqui na minha pronta entrega e ele ficou um espetáculo. Lacrou, lacrou, lacrou mesmo, inclusive, lacrou até nas fotos, sabe? Porque, nossa, gente, eu fiz uma foto no meu banheiro e ficou lindo, 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 essa combinação aqui de caramelo, né, o bege, com esse rosa pink, ficou perfeito, de verdade, tá? Amei, ainda está aqui na minha pronta entrega. Gente, eu confesso que eu estou ficando um pouquinho desesperada gravando esse vídeo aqui, porque eu estou vendo que alguns, está tudo arrematado, porém, alguns eu não coloquei etiqueta e eu não gosto, gente, eu gosto de colocar logo, porque depois eu fico na correria e se sair venda, aí eu tenho que correr para colocar etiqueta, eu não gosto. A minha, aí o da Karina foi a oitava produção, né? A nona produção foi esse modelo aqui, Alegria, lá do canal da Nana e Crochê. Então, a nona produção é da Nana, nona, Nana. A nona produção é do canal da Nana, tá? E é o modelo Alegria, tá? Gente, eu falo modelo porque é modelo, né? Eu não posso dizer, eu não gosto de falar assim, é o tapete Alegria, porque às vezes você não vai fazer somente o tapetinho, você vai fazer jogo de banheiro, jogo de cozinha, então eu prefiro falar modelo, tá? Por isso que eu sempre falo modelo tal, modelo Lu Francisco, porque através daquele modelo você faz as peças que você desejar. E, gente, olha a perfeição desse bico. Ai, meu Deus, eu quero muito reproduzir mais, gente, olha. Perfeito, tá? Como a Nana fala aí, perfeito, perfeição. Né, Nana? É isso aí. Ó, gente, então foi a minha nona produção e a décima produção foi o modelo Love do canal da Paula Mel Crochê. Olha isso, gente, olha, olha o bico coração de volta aqui, porque aí eu já sabia, né, fazer, olha isso. Ah, gente, fala aí pra mim, isso não é maravilhoso? Perfeito, gente, essa hashtag Lacrando com as Amigas realmente chegou aqui para lacrar, abalar aí a plataforma do YouTube, tá? Falo mesmo. Encantador, encantador, tá? Encantadora essa hashtag. E eu quero que ela continue, gente, eu não quero que ela cabe, não. Ah, vai ter um outro formato? que venha a outro formato, mas que não deixe de existir, não caia no esquecimento, porque, gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso você ter aí, né, inspirações de diversas artesãs, tá? Diversas artesãs, porque, como eu estava vendo o vídeo de uma delas, né, ela falou assim, eu acho que foi a Gi, tá, gente? Eu não me lembro, não me recordo, porque, né, a gente acaba vendo muitos vídeos. Ela falou assim, tem modelos que a gente vem na plataforma e a gente vê e a gente fica encantado, nossa, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, mas não faz, entendeu? Não faz, pelos afazeres mesmo, né, pela correria, né, pela, ah, sei lá, pronta entrega, encomendas, enfim, opa, olha aqui, é um fio aqui, ó, que eu não arrematei, tem um fiozinho aqui que eu não arrematei. Então, é, muita coisa, gente, muita coisa para ser feita e, ó, a gente fica só namorando ali a pecinha da amiga, mas não produz, não reproduz, né, e a hashtag, ela meio que nos impulsiona a produzir aquela peça. Então, gente, no decorrer dessas dez semanas, vejam isso, aqui eu tenho nove modelos, né, como eu falei, o Eusene não faz mais parte aqui da minha pronta entrega, mas também foi um modelo maravilhoso que eu crochetei aqui nessa hashtag, mas graças a Deus eu consegui vendê-lo, tá? Então, ó, gente, olha isso, só que na minha mesa eu tenho nove peças, nove modelos de nove artesãs, né, teria dez com o da Loren. Então, foram dez semanas, né, onde a gente batalhou mesmo, corri atrás, sabe, falando aqui de mim, né, corri atrás e foi muito tenso, porque começamos lá em janeiro, beleza, eu tava em casa, mas aí finalzinho de janeiro eu já voltei a trabalhar e aí foi bem tenso, mas Deus me honrou, Deus me capacitou, assim como capacitou cada uma de nós aqui da hashtag, todas nós conseguimos aí entregar os nossos trabalhos, tá? Com atraso de horas, com atraso até de dia, gente, né? Tivemos amigas, amiga aqui, que teve sim atraso de dia, porque teve imprevistos, né, ocorreram imprevistos, mas ela honrou com a hashtag, ela conseguiu entregar, e é isso que vale, tá? Eu também tive atraso de horas, tá? Às vezes o vídeo, duas semanas ou três, o vídeo precisava entrar às dez, que era o combinado, né, que era o que eu me propus a colocar sempre às dez horas, e aí, gente, meu último vídeo, acho que entrou três horas da tarde, mas tá valendo, né? O importante foi o que eu fiz, eu honrei com a hashtag, assim como cada amiga. E falando, né, de hashtag desafio, é isso, né, gente? Ele nos impulsiona, você fica ali motivada, e eu vi que no decorrer dessa hashtag, durante todo esse tempo, muitas meninas vieram e se achegaram aqui, abraçaram a hashtag e reproduziram as peças, isso foi maravilhoso, tá, gente? Foi muito bom mesmo. E eu quero aí, né, agradecer por cada uma de vocês, se você fez, né, o videozinho, se você fez a sua peça, e por acaso, né, eu não consegui ainda chegar até você, comente aqui, fale aqui, Lu, eu fiz, você ainda não viu o meu trabalho, pode me cobrar aqui, que eu vou lá, ver o seu trabalho, vou pegar seu vídeo, vou compartilhar aqui na minha comunidade, tá, gente? No Instagram, infelizmente, eu não sei fazer, mas aqui no YouTube eu sei, então eu vou compartilhar o seu vídeo aqui na minha comunidade, tá bom, gente? Assim como eu tenho feito, todas as vezes que eu encontro o vídeo aí, de alguém que reproduziu, não somente, ó, o Lu Francisco não, tá, gente? É qualquer peça aqui, mais o Euzene, né, que não está aqui na mesa, então, assim, qualquer peça da hashtag, fale aqui, ó, Lu, é, faltou eu, faltou, faltou eu, Lu, faltou eu, faça aí o seu sinalzinho, que eu vou até você, e eu vou pegar o seu vídeo, além de compartilhar na minha comunidade, eu vou jogar lá no nosso grupo, tá, no grupo das meninas aqui, que ele ainda existe, né, espero que ele não acabe, e aí, todas elas também irão até você, tá bom? Beijos, beijos, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui, tá, qual que, não é o que você mais gostou, porque eu tenho certeza que você gostou de todos, mas qual foi, assim, ó, o modelo que encheu aí os seus olhos, tá bom, gente? Eu fico, vou falar o meu, né, eu fico com esse daqui, tá, que foi maravilhoso fazer, e eu fico com o da Tulipinha, tá, e aí o da Tulipinha tem dois modelos, né, tem esse, tem o Eusene também, que tinha também, é o Eliana, e o Eusene, que tem aí, ah, gente, eu fico com todos, porque também tem o Lu Francisco, né, e aí tem o de coração, enfim, enfim, tá, eu fico aqui com alguns, mas, se você quiser, comente aqui, qual modelo que mais te agradou, ou, qual modelo que você também reproduziu, ou pensa em reproduzir, que você acha que vai ser mais fácil pra você vender, pra produzir e vender, comentem aqui tudo isso que eu quero ler tudinho, tá bom? Beijos, beijos, fiquem todos com Deus, e até amanhã, no próximo vídeo, tchau, tchau. 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 Tchau.